Agora eu tenho o prazer de receber aqui no nosso estúdio um profissional que se tornou a principal referência do país em sua área de atividade, a meteorologia. Ele criou a Climatempo há 30 anos, em 1988, prestando serviços de conteúdo meteorológico para veículos da imprensa. Hoje podemos dizer que aquela empresa de meteorologia se tornou, na verdade, uma grande empresa de tecnologia, que oferece serviços de meteorologia para o cidadão comum, mas também para os diversos setores da economia, que dependem das condições climáticas e do tempo para suas atividades, como agricultura, energia, construção civil e tantos outros. Eu estou falando sobre o Carlos Magno, fundador e presidente do Grupo Climatempo. Magno, muito obrigado por aceitar o nosso convite e participar do Focos de Gestão. Uma honra estar aqui com você. Magno, uma curiosidade minha, que eu acredito que também deve ser do nosso telespectador, é o seguinte. Você está no mercado há 30 anos, fornece mais de 20 serviços para segmentos distintos. Eu quero saber de onde veio a ideia de empreender neste mercado de meteorologia. Como é que tudo isso nasceu? Na verdade, aconteceu em função de uma necessidade de mercado. Eu e minha esposa, Ana Lúcia, nós somos meteorologistas. Nós trabalhávamos na época no Ministério da Agricultura. Não existia atividade privada de meteorologia no Brasil, mas existia uma atividade similar nos Estados Unidos e também na Europa. Então, nós identificamos uma necessidade, principalmente do mercado de mídia e de agricultura, de ter uma consultoria mais especializada na área de meteorologia, mais aprofundada, análise de dados com maior profundidade e atendendo àquilo que o cliente queria. A gente entrou nessa, mergulhamos de cabeça e deu certo. Estamos há 30 anos no mercado, uma empresa que está sempre inovando, se colocando de uma forma diferente no mercado. Nós começamos como consultores, criamos uma empresa de comunicação, o site, uma TV por assinatura. E hoje em dia, trabalhamos em três frentes. Na parte B2B, com consultoria para esses mercados que você citou, energia, construção, além de varejo, que também é uma atividade importante em que a meteorologia se insere. E também na parte digital, site e app, que o nosso app também é bastante consumido. E na TV por assinatura. A TV por assinatura tem 10 milhões e meio de assinantes pelo Brasil inteiro. Ô Magno, eu sei que muita gente conhece a Climatempo e vai olhar o tempo só quando vai sair de férias ou vem aquele final de semana, aquele feriadão prolongado. Aí vai lá dar uma olhada, como é que vai ser o tempo, vai esquentar, vai esfriar, vai chover, o que vai fazer. Eu sei que muita gente usa mais ou menos nessa linha. Eu queria que você explicasse para o nosso telespectador o que a Climatempo faz, além de simplesmente fornecer essa informação para o cidadão. Além de fornecer isso, qual é o leque de produtos e serviços que vocês oferecem? Nós temos um grupo de meteorologistas que fazem análises específicas para diversos mercados. Mercado de energia, por exemplo, a nossa matriz energética é muito dependente da quantidade de chuva que acontece nas bacias hidrográficas. E essa quantidade de chuva acaba gerando um fluxo de água que roda as turbinas. E esse fluxo, isso tudo depende da quantidade de precipitação. Então essa informação nós passamos para o mercado de uma forma muito precisa. Além da matriz hidráulica, nós temos também a matriz eólica. A previsão de vento que passa pelas turbinas, que já tem 7,5% da matriz de energia do Brasil dependendo dos ventos. Então nós introduzimos essa análise e também agora outra matriz que está começando e que provavelmente vai se transformar em uma potência dentro do nosso país é a matriz solar. Nas intempéries para a construção civil e grandes obras, nós produzimos um produto que alerta as grandes empresas construtoras do Brasil sobre situações de vento forte, raio, que chega em uma determinada obra. E também para o varejo. O varejo nós construímos plataformas que indicam quando será a melhor época para a distribuição de alguns produtos que dependem do tempo. Refrigerantes, protetor solar, enfim, cerveja. Todos esses produtos que são sazonais, nós colocamos a nossa inteligência meteorológica dentro das plataformas de venda e acaba ajudando o empresário a tomar uma melhor decisão. Eu já vi várias pessoas acontecer o seguinte, olhar o tempo e falar assim, vai ser sol e aí choveu. Ou vai chover e fez um dia de sol. Como é que explica isso? Existe essa variação? Qual é o limite de precisão? Quanto por cento a gente consegue ser assertivo nisso para a gente não entrar naquela de dois para mais ou dois para menos? Olha, assim, eu, assim, como profissional da área de meteorologia, eu acompanhei com muita felicidade a evolução da tecnologia da nossa profissão. Da década de 70, a gente tinha uma margem de acerto para 24 horas que era relativamente baixa em função da quantidade de informações e da tecnologia que nós usávamos para fazer a previsão do tempo naquele momento. Na década de 80, nós já começamos a usar computadores que nos ajudavam a melhorar a qualidade da previsão do tempo. Isso ajudou muito nessa metodologia. E na década de 90, modelos meteorológicos incorporaram esse leque de opções de análise da meteorologia. Então, houve uma evolução. Hoje em dia, com a rapidez da tecnologia de informação, você tem uma melhor observação do planeta feito por satélites, por boias oceânicas, por estações meteorológicas. E no Brasil, a gente tem acompanhado essa evolução da distribuição das estações meteorológicas que nos ajudam a melhorar a qualidade da previsão do tempo. Então, o erro, ele sempre vai acontecer. Dentro do país, nós temos um grupo de pesquisadores e de profissionais na área de meteorologia fantásticos. Hoje em dia, eu diria que nós não devemos nada para ninguém em termos de qualidade técnica, de análise dessas informações. O que nós precisamos realmente é mais investimento, como em toda a nossa sociedade brasileira. A gente precisa de mais investimento, saúde, transporte, educação. Na meteorologia, nós também precisamos desses investimentos. E é importante, né? Talvez muitas pessoas não saibam, mas é extremamente importante. Me diz uma coisa. Nos Estados Unidos e em outros países, a gente vê que muitas vezes eles conseguem se antecipar a catástrofes, como o furacão e tantas outras, os terremotos e tal. No Brasil, o Brasil está preparado para isso? O Brasil tem tecnologia para conseguir prever isso com quanto tempo de antecedência? Olha, o Brasil tem essa tecnologia. É muito comum a gente ver isso acontecendo dentro dos meios de comunicação. Os meios de comunicação, eles são instrumentos fantásticos para esse tipo de alerta, né? Muitas vezes, a gente não tem condições de dar um alerta específico, porque pode criar pânico, né? Nós tivemos, em 2003, a ocorrência de um primeiro e único furacão registrado no Atlântico Sul, no estado de Santa Catarina. Houve a identificação que era um furacão que ia provocar desastre na costa. Foi alertado para os pescadores se deslocarem para locais seguros. Vários barcos foram perdidos e afundaram em função desse furacão. Duas mil casas foram destelhadas por causa desse furacão. Mas não tinha como. Nós não temos ainda uma infraestrutura de alerta, de movimentação de grande massa de pessoas nas estradas brasileiras. Mas era melhor as pessoas ficarem em casa, tentarem se proteger, do que saírem para uma evacuação, como acontece hoje em dia na Flórida, quando vem um furacão. Magno, eu vou querer saber mais um pouquinho sobre isso. Nós vamos fazer uma pequena pausa e voltamos já já. Não saia daí. Estamos de volta com o terceiro bloco do Foco em Gestão. Hoje eu recebo aqui no estúdio o fundador e presidente do grupo Climatempo, Carlos Magno. No bloco anterior falamos sobre quando resolveu empreender, como enxergou uma necessidade de mercado e a evolução da meteorologia nos últimos anos. Magno, uma curiosidade, isso é uma questão minha, uma curiosidade minha. Com quanto tempo, eu acredito que deve ser inversamente proporcional, com quanto tempo é possível prever o tempo com assertividade? Eu acredito que quanto mais tempo, menor a assertividade. Como é que é isso? Explica para a gente. Então, assim, com 24 horas o índice de acerto é muito alto, por causa de todas essas tecnologias de observação. Alto estamos falando de? Acima de 90%. Acima de 90%. Até 5 dias você tem acima de 75%. Depois, atualmente, a gente faz previsão do tempo para 15 dias. Não mais do que isso, Magno. Não mais do que isso. Aí a gente não classifica como previsão do tempo, e sim como previsão de clima. Uma análise, por exemplo, de períodos de veranico com temperaturas muito elevadas, períodos de chuva intensa, esse tipo de coisa, a gente chama isso de previsão climática. É mais uma tendência do que uma previsão. Isso, de uma concentração de dias com uma determinada característica, que isso ajuda o varejo, ajuda a indústria de uma forma geral. Mas com previsão do tempo até 15 dias, é claro que ela vai caindo quando chega no 15º dia. Mas, de certa forma, ajuda muito determinadas indústrias que dependem de uma tendência para poder usar a informação para alguma atividade. Me diz uma coisa, a agricultura usa muito os serviços de vocês. Como é que vocês apoiam a agricultura nesse sentido? A agricultura, desde sempre, tem uma necessidade muito grande em função das situações climáticas. A principal preocupação do produtor rural é o tempo, o clima, para a atividade de plantio, de colheita, pulverização, adubação. Cada atividade agrícola depende das condições meteorológicas. A gente vem produzindo produtos para a agricultura. Nós temos um produto que se chama Agroclima Pro, que é uma plataforma que o produtor rural, se ele tem uma estação meteorológica, ele conecta essa estação meteorológica dentro da plataforma e faz parte da modelagem, esse dado faz parte da modelagem que ajuda a melhorar a previsão do tempo para aquela localidade e também para as localidades vizinhas. E que ele consegue identificar o momento certo para irrigação, o momento certo para aplicação de defensivo, tudo em função das condições meteorológicas, umidade, pressão, temperatura, vento, até mesmo uma pulverização usando a aeronave. Me diz uma coisa, vocês criaram recentemente o Lab Climatempo e, por conta disso, vocês fizeram um grande investimento em tecnologia. Isso com foco em quais serviços específicos? O que vocês agregaram com isso? Na verdade, nós estamos pensando na Climatempo para o futuro. O laboratório foi criado dentro do Parque Tecnológico de São José dos Campos e nós pensamos o que a meteorologia vai ajudar no Brasil no futuro. Aí a questão da agricultura. Então nós produzimos produtos que ajudassem o produtor brasileiro a aumentar a sua produtividade, a acertar melhor nas suas decisões. As cidades. As cidades precisam ter informações meteorológicas cada vez mais precisas para ajudar o deslocamento das pessoas, avisos de intempéries. E também energias renováveis. Produtos para a eólica e produtos para a energia solar. Então nós selecionamos essas três plataformas para ir criar produtos dentro dessas três plataformas para preparar a Climatempo para o futuro. Ô Magno, me diz uma coisa. Dentro de todo esse aspecto que você trouxe da Climatempo do futuro, como é que vocês observam essa questão da crise? Muito se fala da crise para diversos setores econômicos. A minha pergunta é assim, teve crise para a Climatempo? Tem crise para a Climatempo? É difícil uma empresa brasileira fugir da crise. Nós estamos inseridos. Tudo é sistêmico. Mas o que a gente sempre procura é ser inovador. Como ajudar os nossos clientes a serem mais produtivos. Eu acho que a informação de meteorologia, ela acaba ajudando a que diversos setores sejam mais produtivos. Primeiro que quando não usam a informação, acabam, de certa forma, tendo um gap, né? Que a gente procura informar que eles podem aumentar a produtividade deles usando a informação meteorológica. Então assim, nós sofremos sim, mas não... fomos criativos o suficiente para propor novas soluções para os nossos clientes e mantivemos aí um grande otimismo para 2018, que está se concretizando como um ano muito bom para a gente. E se Deus quiser, 2019 e 2020 também com o crescimento. De uma certa forma, a Climatempo, ela meio que nomeia um mercado, né? Ela nomeia uma frente. Climatempo é quase que sinônimo de meteorologia e vice-versa, pelo menos aqui no nosso país. Isso não coloca a empresa numa posição de um certo conforto, uma certa liderança de mercado? Ah, não. Acho que o empresário nunca pode ficar confortável. Ele tem que sempre procurar inovar. Acho que a gente se sente muito orgulhoso desse posicionamento que nós construímos, mas conforto de jeito nenhum. A gente tem que sempre buscar ser inovador, porque hoje em dia, com o mercado globalizado, os nossos grandes competidores são competidores dos Estados Unidos, da Europa. Então, a gente tem que manter o nível de investimento, manter o nível de atenção às oportunidades e, principalmente, ouvir o mercado, né? Sentir aquilo que o mercado precisa e atender isso de uma forma com competência. Você, como empreendedor, hoje te dá mais prazer gerir a empresa ou atuar no fronte da meteorologia? O que você prefere? Pessoalmente, atuar no fronte da meteorologia, né? Isso está no sangue, mano? Está no sangue. Mas, assim, eu adoro qualquer atuação, né? Seja ela dentro das cidades, tentando ver como é que é o acúmulo de água num determinado ponto e alagamento e como a gente ajuda as empresas a tomarem a decisão numa situação dessa. Então, isso faz parte do DNA. Mas, hoje em dia, eu tenho que deixar isso para os jovens meteorologistas, né? Se divertirem. E eu tenho que ficar tomando conta do fluxo de caixa, do mercado, ouvindo aquilo que o mercado quer consumir. E também com a nossa equipe, né? Eu tenho que me preocupar muito com o dia a dia das pessoas para que as pessoas motivadas acabem produzindo mais e encarem isso como um desafio a ser superado. Os desafios e a necessidade de gerir o negócio acabam, em alguns momentos, sobrepondo o prazer em atuar no fronte da meteorologia. Seria isso? É. Mas, assim, eu diria que também, por outro lado, dá muito orgulho ver o posicionamento que a empresa tem hoje em dia no mercado brasileiro. Quais são as próximas novidades da Climatempo? Para os próximos cinco anos. Tirando o Lab Climatempo, que a gente já falou. Olha, o nosso, assim, posicionamento estratégico, assim, é sempre ter um contato muito próximo com os mercados. E o que a gente identifica, assim, como grande oportunidade é como você fazer a conexão com usando inteligência artificial. Essa é uma tendência global de uso da inteligência artificial para buscar essas informações e dar soluções para os clientes de uma forma mais rápida. Eu digo isso assim, ah, mas modelagem é um big data, né? Se dados, analisa, bota equações matemáticas, sai um big data. E você, meteorologista, ele analisa esses dados depois que eles são disponibilizados. Mas como analisar isso muito rapidamente, né? Porque o big data vai ficando cada vez mais big, né? Como tirar informações disso? Então, a gente, hoje em dia, identifica a inteligência artificial gerando plataformas de suporte à decisão para os diversos mercados como uma tendência da meteorologia moderna nesse século XXI. Então, a gente está se preparando para isso e isso em diversos setores. Imagina, se você é um comerciante de energia no mercado livre, se eu te der uma plataforma que você vai saber quanto de vento, quanto de água, quanto de sol dentro dessa matriz energética brasileira, vai fazer com que você possa decidir. Eu compro vendo energia dentro do mercado livre, já a informação que você precisa para tomar a decisão. Não conversar com o meteorologista, não você analisar um monte de informações, mas a plataforma te dá isso na mão de uma forma rápida, precisa e segura. Magno, as nossas entrevistas aqui este ano foram sempre trazendo empreendedores, na maioria das vezes. E a gente sempre pede para o empreendedor, assim como você, que começou um mercado praticamente, que dê dicas para o nosso telespectador, que também é empreendedor, que também está pensando em empreender. O que você diria hoje, como empreendedor, para o jovem empreendedor que está nos assistindo? Ah, mergulha com tudo. Confia, acredita, não tenha dúvida. Se você tem um sonho, mergulha, porque, imagina só, vendo meteorologia, primeira empresa privada de meteorologia no Brasil. Se eu tivesse qualquer dúvida, nós não teríamos aí 30 anos de história. Então, assim, como exemplo de uma empresa que nasceu no mercado inexistente, e criou o mercado e está atuando no mercado muito competitivo e globalizado como hoje em dia, não tenha dúvida. Mergulhe com tudo, porque vai dar certo. Magno, muito obrigado pela outra entrevista e por participar do Foco em Gestão. Eu que agradeço a oportunidade. Obrigado. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto